Saindo, Vinícius! Ô Rubens, tu perdeu e cai, continua lá. Coçou, coçou, coçou a fila, hein? Ah, os caras estão com medo de jogar com o Vinícius. É, eu não tenho medo, não. Ele não quiser jogar o jogo dele, hein? Joga nada! Eu não jogo, não? Seu, não tem mais vida. Eu? O caraca vai ter, não. Olha a bola que o Rubens errou. É, 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 é. Hum, é, 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 é. lambex homem, essén um ia chamar. Ça, limblência, expliquei! Vinsénio, esse R cheaper não tem quem nem exemplo. Vins entende? Bem, vai ficar direito de lôminar capaz está no애, bonitinho. É, não, Rubens? Vinsénio, porém, o restante esse é mais bonito defür curriculum. Isso é para quem ele precisa jogar. Não, 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 não! É isso! Que focada! É isso! 4,5,5,5! Ó! Bem, isso! Muito bem! Opa! Mata a mão aí da outra! Essa de brinde, essa de brinde! Tá mais colada! É isso! Tá mais colada! É isso! Com mais menino! Ah, meu menino! Não, não, não! Quero dar um vídeo aqui na casa! Vamos ver se medir! O menino se enrube! Direto do 410! Fazendo o que o que a Tadema! A pobre não é aí, não! Premeu com o menino! O menino está assustando! É! Ele também! Ele também erra por ele! Ele também erra! Ele também erra! Ele também erra! Já viu? Isso aí é da onda ali! Imagina! Até agora não foi rindo não! Ah! Tem uma minha! Uma dele e uma do Raimundo Que foi das coisas assim que pegou? Foi não! Tem uma daquele jubileu que ganhei dele! Do... Não tem do Raimundo! O Raimundo jogou foi na costa! O Raimundo jogou na... Acho que o Raimundo já até anotou aí! Com a do do jubileu! Dindo que há! A parada do final, Felipe! Não assusta! Vai devagar! Vai devagar! Ainda... ... ... ... ... Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí. E aí E aí E aí